...mínima no meu objeto. Notem aí que a deformação aconteceu, porém ela quase não se mostra aqui na superfície do meu objeto. O que eu devo fazer? Eu vou reduzir o tamanho size do meu noise. Eu vou colocar aqui o valor 5, para não exagerar demais. Vamos fazer um novo render. E agora observamos que o efeito cáustico que nós gostaríamos está aqui presente. Pronto. A partir de agora, é só configurar nessas mesmas opções que nós acabamos de tratar. Então eu vou fechar aqui o material, vou fechar aqui a guia do meu material, fechar a aba de renderização. E agora eu vou voltar aqui na configuração da minha iluminação. E, por exemplo, eu quero a energia menor. Vou colocar aqui em 15. Vou fazer um novo teste de render. Vejam que com a energia reduzida, nós temos esse efeito ocorrendo aqui melhor. Agora, observem um detalhe. Vou até aumentar a energia aqui para ficar mais claro isso. Vou renderizar mais uma vez também. Vejam um detalhe que é muito importante aqui. Observem que a nossa esfera está girando esse círculo de iluminação. O que acontece? A maioria das pessoas imaginam que, neste momento, o efeito cáustico já está pronto. A maioria dos usuários, que eu citei lá no início, que é 90%. Então as pessoas fazem esse efeito, ah, ok, a deformação do meu objeto está pronta, não precisa fazer mais nada. Na verdade, sim. Existe uma opção que ela fica bem escondidinha ali no painel de configuração do material, mas é uma das opções mais importantes do efeito cáustico. Então eu vou abrir para vocês aqui o nosso editor de materiais, o botão M. Lá no meu material, o material que eu tenho aqui do efeito cáustico, o material de vidro, eu vou vir aqui no meu painel, na configuração dele, vamos descer a rolagem aqui na opção Advanced Render Options. Nessa opção, nós temos aqui como habilitar a refração da luz após gerar o efeito cáustico. Então vejam que essa opção aqui, ela fica muito escondida, mas ela faz uma diferença total no nosso objeto. Então eu vou fazer aqui novamente, vou habilitar essa opção e vou fazer um novo render aqui para vocês. Como vocês podem notar, o nosso efeito cáustico agora, ele tomou uma proporção totalmente diferente. Só por causa dessa opçãozinha aqui, que a maioria das pessoas esquecem de habilitar. E essa opção aqui, ela acontece da mesma forma no Vray, porém de uma outra maneira que eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá, aprendemos a fazer o efeito cáustico aqui no Mental Ray, agora vamos saltar para o Vray. Primeiramente eu vou salvar essa cena aqui para vocês, vamos colocar aqui dentro da nossa pasta do tutorial. Então eu vou colocar aqui, efeito cáustico Mental Ray, MR, e vou salvar aqui. A minha versão do Max é 2017, eu acredito que a maioria das pessoas aí já usam o Max atualizado, então vai ser tranquilo. Vou deixar disponível para vocês aí. A partir de agora, se vocês quiserem configurar, é só mudar a coloração do material base aqui e fazer outras configurações aí, aleatórias, que vocês possam querer aí, tá? No caso da refração, do reflexo, da cor, do objeto. Agora vamos saltar para o Vray. Então vou resetar o nosso projeto, vou usar aqui um Reset, e vou criar a mesma cena. Vou criar aqui um Plane, criar uma Esfera, essa Esfera eu vou marcar a opção Base to Pivot. Vamos criar aqui uma Iluminação, a mesma Iluminação, não precisa ser uma Iluminação própria do Vray. Vamos ver aqui como que vai ocorrer isso. Então veja aí que eu já direcionei a luz aqui de acordo com a minha Viewport, e agora eu começo a criar os materiais. Então primeiro, material aqui da base, eu vou colocar aqui um material comum, e na Esfera, vamos selecionar a Esfera aqui, eu vou colocar o segundo material. Agora eu tenho que acessar os materiais do Vray, então vamos habilitar o renderizador Vray. Caso contrário, nós não conseguimos acessar o efeito dele. Então vamos aqui em Render, vamos habilitar Vray Advanced Render, temos aqui a nossa aba do Vray já aberta. Agora temos acesso aos materiais, então eu vou abrir aqui o editor de materiais, botão M. E no material da Esfera, que é esse segundo material que eu adicionei à Esfera, eu vou vir aqui em Standard, vou escolher Mental Array MTL. Nesse Mental Array, em Diffuse, vou colocar a coloração preta. A transparência, ou a refração, vou colocar aqui em branco. Vejam que já não é mais valores, agora a refração é tratada com cores. E temos aqui o nosso objeto já totalmente transparente. Vamos fazer aqui o primeiro render. Após o primeiro render, nós percebemos que temos que ativar, por exemplo, a sombra. Eu vou vir aqui no meu painel Modify, da minha iluminação. E vou ativar a sombra aqui do meu objeto. Essa sombra eu vou deixar como Vray Shadow Map. Vray Shadow Map. E aí temos a nossa primeira renderização base. Nesse mesmo objeto, eu vou carregar aqui o material do Environment dele, conforme eu fiz no anterior do Mental Array. Então vamos lá em Maps. Da mesma forma, eu vou procurar aqui o canal Environment. Clicamos em None. Bitmap. Bitmap. Escolhemos aqui a nossa HDR, que estará disponível para vocês aí. E um detalhe importante. O Vray, ele já vem configurado o Environment como Spherical, para poder contornar o nosso objeto. No Mental Array, aliás, desculpa. No Vray, isso não acontece. Ele vem aqui como Texture. Ele vem projetado sobre o objeto. Eu quero marcar a opção Environment e vou marcar a opção Spherical Environment. E agora sim, temos o efeito aqui de renderização. Vejam que ele já acontece no nosso objeto aqui, na base dele. Ok. O próximo passo agora é começar a ativar o efeito cáustico. Então, da mesma forma que nós fizemos no Mental Array, vamos aqui na aba Render Setup. Render Setup, eu vou procurar onde eu tenho a configuração aqui do meu cáustico. No caso aqui, temos o menu CAUSTIC. E observem que eu não estou mexendo em nenhuma opção das configurações aqui padrão. Somente aqui em CAUSTIC. Habilitamos a opção CAUSTIC. Max Photons. Vou colocar aqui um valor baixo, da mesma forma que eu fiz no Mental Array. Estou tentando seguir o mesmo padrão para poder ficar fácil de compreender. Vou fazer um novo render. Vejam que com a nova renderização, ainda não aconteceu o efeito cáustico aqui. Então, vamos cancelar essa renderização agora. Eu vou mudar essa renderização que eu não gosto muito dela. A renderização progressiva, que ela fica o tempo todo ali renderizando. Vamos colocar como Bucket. E assim ela vai renderizar e já finalizar para a gente. Ok. Temos aqui já o efeito cáustico habilitado. Agora vamos fazer da mesma forma que nós fizemos lá no Mental Array. Vamos fazer aqui no V-Ray. Então, no Mental Array, vocês se recordam que nós temos aqui a opção de habilitar o cáustico através de um painel Mental Array and Direct Illumination, enfim. Mas no V-Ray, é um pouquinho diferente. No V-Ray, eu vou vir aqui na luz, na iluminação. Botão direito do mouse e V-Ray Proper. Nós temos aqui a propriedade da nossa luz, da nossa iluminação. Uma observação importante é que aqui no V-Ray, todos os objetos já vêm por padrão habilitados como geradores de cáustico. Então, não há necessidade de clicar com o botão direito, habilitar, enfim. Então, aqui em cáustico, eu tenho aqui cáustico multiplier e cáustico subdivision. Em cáustico multiplier, eu vou colocar aqui um valor alto agora. Vamos lá em 50 de novo. Da mesma forma que eu fiz lá no Mental Array. Então, vamos renderizar. Observem que o efeito ainda não ocorreu no nosso objeto. Vou voltar lá no efeito da minha iluminação, V-Ray Properties. E aqui agora, vou aumentar o canal aqui, cáustico subdivision. Vou colocar aqui um valor alto também, 5000. Clicamos em OK. Poder fechar, no caso aqui é Close. Vamos renderizar novamente. A partir desse momento, eu percebo que a maioria das opções que eu alterar, elas não vão satisfazer a minha renderização. Não vão criar o efeito cáustico. Isso aqui é aquela pegadinha que eu falei com vocês também que acontece no Mental Array. Aquela opção que estava bem escondidinha lá, que ninguém sabia e ficou o tempo todo quebrando a cabeça. Então, aqui, vocês vão notar que toda vez que eu tentar, não importa o que eu faça, por exemplo, aqui no meu objeto, na esfera. Eu vou ativar o V-Ray Properties, vou aumentar aqui o valor do cáustico multiplier para 10 ou para 50. E mesmo assim, a renderização não vai gerar o cáustico. Observem aí que coloquei um valor altíssimo e não está gerando cáustico. Agora vem aquela pegadinha. Então, vamos desvendar aqui o que está acontecendo. Vou retornar aqui o valor para 1, o valor padrão, e vamos lá no nosso material do V-Ray. Dentro do material do V-Ray, lá na aba refração, onde tem a transparência, temos aqui uma opção chamada Effect Shadows. Vou desmarcar, simplesmente, essa opção, desmarquei, e vou fazer um novo render para vocês. E aí, temos o nosso efeito, o efeito do cáustico sendo gerado a partir desse momento. Então, vejam que, simplesmente, uma opçãozinha que estava escondida ali em algum canto, ela estava travando esse efeito do cáustico. Agora é só trabalhar esses valores que nós já sabemos. Então, primeiramente, eu vou vir aqui no meu material, o material do V-Ray. Vamos em Maps, vamos procurar o Maps Bump, None. Vamos adicionar o Map Noise. Vou colocar aqui o mesmo valor, vou colocar aqui o Size em 5. Vou puxar o meu objeto um pouquinho para cima aqui, distanciar ele do chão. E vejam que, com o Maps Noise, ele já fica já deformado. Vamos fazer mais um render da nossa esfera. E vejam que, agora, o efeito já vai ser bem diferente. Como vocês podem notar, o efeito cáustico, agora, ele acontece. Agora é só configurar os parâmetros. Cada parâmetro, ele vai me dar um efeito diferente. Por exemplo, eu quero que a intensidade, ela reduza. Então, eu vou lá na opção da intensidade da luz, que eu coloquei um valor altíssimo lá, vocês se recordam. Então, vamos lá na intensidade da luz, em Cáustico Multiplier. Vou colocar aqui o valor 10. O valor padrão é 1, vocês se recordam. Então, eu coloquei aqui o valor 10. Vamos fazer um novo render. E com o valor 10, nós já temos aí uma redução drástica daquela explosão do cáustico. E, a partir desse momento, é só você também configurar o cáustico para qualquer tipo de material ou objeto que você queira. Só trabalhar aí a variação das cores, a variação da refração. Enfim, eu vou deixar isso aí com vocês, para vocês brincarem um pouquinho. Um último detalhe importante que eu quero tratar com vocês agora é sobre essa questão da iluminação que está sendo projetada na minha cena. Esse círculo de iluminação, eu não tenho interesse de manter ele nessa cena. A única coisa que eu preciso dessa luz é que ela crie o efeito cáustico para mim. Então, eu não desejo que esse círculo fique presente na minha cena. Eu desejo iluminar utilizando uma iluminação própria do V-Ray. Então, o que eu faço nesse caso? Basta vir aqui no painel da iluminação. E temos um botão Exclude. Então, clicamos nesse botão. E aqui eu vou colocar a opção Include Buff. Então, nós temos aqui a opção de deixar essa luz ausente. Ela não vai trabalhar na nossa cena. Então, vamos clicar aqui em OK. E mais uma vez, vamos dar um render aqui para poder observar o que vai acontecer na minha cena. E mais uma vez frisando para vocês, o que eu quero aproveitar dessa cena é só o efeito cáustico. A iluminação em si, eu posso criar com a própria iluminação do V-Ray. Não há necessidade de manter esse tipo de luz. Temos aqui o nosso render agora. Agora, como vocês podem perceber, ficou muito melhor só porque tirou aquele círculo de iluminação. E agora é só criar as luzes aqui do V-Ray. Então, vamos aqui no painel Create, Light, V-Ray, V-Ray Light. E agora iluminar a cena aqui conforme vocês podem desejar aí. Pode criar aí da forma que você quiser. Vou fazer aqui um render apenas demonstrativo, para a gente poder perceber o efeito. O valor aqui da nossa iluminação, conforme podemos ver após o render, é um valor muito forte, estourado. Então, podemos voltar aqui na nossa iluminação que acabamos de criar, painel Modify. E no valor da intensidade dessa iluminação, vou colocar aqui um valor 5, por exemplo. Então, vou fazer aqui um novo teste. Vamos fazer aqui uma nova renderização. E agora sim, já ficou bem melhor. Como vocês podem ver aí, temos o efeito cáustico e a iluminação da nossa cena. Fechamos mais esse assunto. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like no nosso vídeo aí. E em breve nós vamos postar muitas outras coisas, abordando não só o V-Ray, mas também modelagem, texturização, mapeamento e outros assuntos. Eu deixo um enorme abraço a todos e aguardo vocês na próxima videoaula aqui do site GFX Total. E aí Obrigado.